E aí, pessoal, tudo bom? Voltou o áudio, hein? Desculpa. Deixa eu falar de novo o que está no começo. A gente vai fazer um webinar com o Gustavo Leão, da Maquinica DHW, aqui da... Agora sim, ó. Da Maquinica DHW de Florianópolis, tá bom? Ele está com a gente aqui na sala e ele vai apresentar as soluções de microcontroladores da Nuvoton. Ele vai explorar toda a arquitetura, todas as arquiteturas, Cortex-M0, M4, M23, vai falar sobre as plaquinhas e ambientes de desenvolvimento. Ele já deu um spoiler para mim aqui, já fez uma apresentação personalizada e as ferramentas de time to market que a Nuvoton está trazendo são incríveis. Eu já conhecia essa linha já, mas muitas pessoas vieram conversar comigo e falaram, nossa, não conheço essa linha. Eu estou muito empolgado e eu quero conhecer, né? Vamos... Vou chamar aqui, então, o Gustavo. Gustavo, você está por aí? Ô, Thiago, estamos aqui. Estamos escutando? É isso aí, estou te escutando. Maravilha. Abre a câmera aí para o pessoal te ver. Aí... E aí, pessoal, tudo bom? É isso aí. Manda bala, Gustavo. Bom, maravilha. Agradeço, Thiago, pela oportunidade. É uma linha nova, tá? No Voton, aqui no Brasil, que vem trazendo uma série de vantagens aí que... para agregar valor ao projeto dos clientes. principalmente numa questão aí de desenvolvimento, então, além de ter esquemático dos kits de desenvolvimento tudo liberado, ferramentas de definição de pinos e, inclusive, ambientes de desenvolvimento gratuito, como o Caio, ela tem essa arquitetura nova, que é o M23. Então, traz uma segurança, né? E toda uma inovação para esse nosso mercado que está cada vez mais competitivo com o chinês. Então, nada melhor que a gente trazer um chinês para o nosso mercado, tá? Temos kits de desenvolvimento, ferramentas de gravação em massa e o que vocês tiverem de dúvidas, tá? Tem o meu e-mail aí, o Skype, para a gente conversando, né? Espero sanar algumas dúvidas, mostrar algumas ferramentas e famílias de soluções, mas fiquem à vontade, tá? Tiverem dúvidas extras, questionamentos, a gente vai estar depois do webinar respondendo todas as perguntas. Se não, após o evento, a gente vai estar aí por e-mail ou por Skype conversando com cada um de vocês para solucionar o máximo de dúvidas possível. Bom, então vamos lá. Primeiro, quem que é Nuvoton? Para nós aqui no Brasil, algumas pessoas já conheciam, mas para a grande maioria, eu acho que é uma linha nova. Ela nada mais é do que uma spin-off da Wimbled. A Wimbled é bem conhecida pela parte de memórias, mas ela também tem toda essa questão de microcontroladores e linhas de amplificadores de áudio também, voice recorders, que são usados globalmente, inclusive em algumas geladeiras ou outros equipamentos de máquinas de cartão de crédito. O gel, né? O Nuvoton está presente aí. em torno de 1.500 empregados e começou em 2008, na verdade, ela se separou em 2008. O desenvolvimento acontece em Taiwan, mas tem todos os centros de distribuição e de suporte a clientes espalhados pelo globo, né? Inclusive no Vale do Silício e em Israel também é um dos centros de desenvolvimento onde a nossa tecnologia da área eletrônica está mais avançada. Então, eles aproveitam esse conhecimento de Israel para agregar as linhas, tá? Hoje em dia já temos clientes em mais de 48 países, tá? Nos principais mercados nessa área de eletrônica. Bom, e o que a gente vai conversar principalmente? O que a Nuvoton traz aí de vantagem para os clientes? Além de um portfólio completo, um reduzido time to market e um custo muito agressivo. Isso é importante frisar bem para vocês. Que para eles serem competitivos na China, além de ter toda uma qualidade, todo um suporte, é necessário também custo. Então, esses são os três pilares da Nuvoton. Bom, hoje a gente vai conversar sobre a linha de M23, M4 e M0. Um pouquinho do... Vão dar uma pincelada aí na questão do ARM9 também. E o 8051 vai ficar de lado, tá? Por ser como alguns de nós, já sermos mais velhinhos, o 8051 está na sua aposentadoria já. Mas a Nuvoton também tem toda uma parte de processadores para áudio, tá? Inclusive para... Onde você tem uma interação, como por exemplo o Google Home, né? Ou outros dispositivos de caixas eletrônicas de áudio, que você está sempre, né? Às vezes, mandando algum comando ou então ele respondendo alguma informação. A Nuvoton é muito forte nessa linha também. Isso a gente pode deixar para um outro webinar. Bom, aqui um histórico, né? Sobre as linhas. Vamos começar ali no M0. Então, para vocês terem uma ideia, desde 2009, a Nuvoton já trabalha na linha de M0, tá? Normalmente, a gente vê alguns fabricantes muito grandes, que os caras têm a partir de 2014, 2013, e outros 2016, lançando essa parte de M0, M0 Plus. E a Nuvoton já em 2009 tinha essa tecnologia. Vocês vão ver ali na frente que ela tem uma grande parceria com a Army. Isso, inclusive, proporcionou a ferramenta gratuita CAIO, para quem utiliza os microcontroladores da Nuvoton. A Nuvoton oferece gratuitamente a licença do CAIO, que é uma das duas ferramentas mais utilizadas no mercado. Então, começou em 2009, essa parte do M0, e depois o avanço da tecnologia com o M4, que já tem um ponto flutuante, e agora, mais recentemente, com o M23, que engloba toda a parte de segurança interna. Então, nos projetos que precisam fazer um remote update, ou que tratam de informações sensíveis, por exemplo, um controle de acesso, seja de um portão, seja de um controle remoto, abertura de cancela ou abertura de portão, tu não quer que ninguém quebre a tua segurança, hackeie e libere o acesso para qualquer pessoa. Então, a Nuvoton viu essa necessidade do mercado, que nem no... a gente já viu alguns filmes aí, no Duro de Matar, por exemplo, nesse último, que o cara, o hacker de forma remota, vai lá e acessa e tem o controle. Então, o M23 é um Cortex que nasceu para resolver essa demanda. Ele é algo similar ao M3, questão de performance, mas ele tem toda uma parte de segurança, criptografia, autenticação, boot seguro, já em hardware, que garante essa robustez na solução. Aqui é a parte de, né, do que a gente está falando, que tipo de micontrolador a gente está falando, tá? Temos do M0, desde 24 MHz, o Pad Boy, né, o mais simples de todos, até a Ferrari, que roda 72 MHz, com interface para display, USB e consumo de corrente aí abaixo de 2 micro amperes, para aplicações, por exemplo, de medidores de energia, né, que tu precisa ter um display, ter uma memória grande, às vezes rodar alguma... algum free air toss, algo do tipo, a gente tem solução, ou aqueles micontroladores mais simples possíveis, quer um carregador de bateria, preciso fazer um gerenciamento simples, né, um item pequeno de 20 pinos já a 10, e custo lá na faixa dos 30 centavos de dólar ou abaixo, a gente tem solução, tá? Depois a linha de M23, já com mais memória, porque pode estar rodando já um sistema operacional, normalmente tu roda um sistema operacional nesses caras, e também a parte do M4 aí já com diversas interfaces, CAN, USB e inclusive Ethernet, tá? Uma outra vantagem da Nuvoton é a questão de tensão de operação, de 2,5 até 5,5 é a grande maioria dos itens, então dá para trabalhar nos itens legados aí, que normalmente são projetos que usam 5 volts, assim como os mais novos que estão na sua grande maioria em 3.3 ou 3.0. E além de toda essa questão, né, de ARM, pô, quem que é a Nuvoton mais uma fabricante de ARM? Eu já tenho, sei lá, 5, 6 grandes aí, mas ela se diferencia pelas ferramentas que ela oferece para os seus clientes, tá? Pelo suporte técnico que ela oferece pelos seus clientes. Esse suporte envolve também a Maquinica, que é um distribuidor global, quinto maior distribuidor do mundo, o maior distribuidor no Japão, né? E aí a gente fornece toda a questão de software e hardware, né, trabalho em conjunto com vocês, nesse desenvolvimento. Hardware não é um negócio tão trivial. Por mais que seja simples, ele pode ser complexo e desafiador. Então, a gente já sofreu muito, né, igual a vocês aí, e contribui para que normalmente os projetos saiam funcionando de primeira, né? A maioria das placas já saem funcionando de primeira, tá? Sem precisar fazer um redesign, um re-spin. E uma outra vantagem, né, da Nuvoton, a parte dos microcontroladores, é a questão de robustez a ESD. Isso no mercado industrial ou consumer mesmo, tu tem que colocar, quando às vezes tu tem uma interface externa, tem que colocar proteções para garantir que o teu sistema não resete ou trave. E a Nuvoton já tem isso dentro dos próprios microcontroladores, tá? Aqui a questão do portfólio, né, para vocês darem uma olhada na quantidade de famílias. Isso que tem famílias novas ainda, que estão saindo. E a gente vê soluções aí desde 20 MHz até 300 MHz nos ARMS 9, onde rodam Linux, tá? É um portfólio que engloba desde os itens mais simples, tá? O entry level, até os itens de aplicação geral, né? Por exemplo, o M0, entrando na parte de segurança, com o Cortex-M23, e na parte de alta performance com o M4, e o industrial, que vocês vão ver que são voltados mais para a parte de IHM, ou às vezes fazer um controle, né? Aqui é uma tabela que sumariza as características da família M0, tá? Em torno de 15 famílias diferentes, então vocês podem dar uma olhada aí na questão de alimentação, a maioria indo de 2,5 até 5,5, tá? Tem alguns itens que são de 1,8 a 3,6, onde tu requer um consumo de energia menor, tá? Esses caras aí que normalmente já estão com RTC, e aí em operação fica na faixa aí de 1 a 2 microamperes, tá? Com RTC rodando. Então quando tu usa uma pilha, por exemplo, uma CR2032, que é a mais comum, a gente consegue garantir acima de 10 anos de vida útil com uma pilha CR32. Esses caras rodando, né? Na verdade, em modo sleep, né? O RTC rodando em modo sleep com esse consumo de energia, né? Então, além de ter uma uma BOM enxuta, tu também consegue reduzir o custo da BOM dos periféricos por consumir pouca energia, tá? Aí a questão de frequência de operação desde 24 até 72 MB, a flash indo desde 4K até 512, desculpa, Kbytes, SRAM desde 2 até 96 Kbytes também, então dá para usar a flash interna como user data. Quantidade de IOs por encapsulamento de 17 pinos é de 20 pinos, desculpa, a gente consegue 17 pinos de IOs. Depois tem encapsulamentos maiores com até 111 IOs, tá? Temos interface UART, ISO 7816 também, SPI, QSPI, para as vezes eu quero colocar uma memória externa, né? Por mais que já tenha uma memória flash interna, mas eu quero adicionar mais alguma, guardar mais uma foto do momento, certificados, então isso tudo é possível. Interface padrão, I2C, I2S, para áudio também, LIM, para a parte automotiva, USB, CAN também, para a parte automotiva, e external buzz interface também, se tu quiser colocar alguma memória externa, memória paralela, tu consegue utilizar esses caras. PWM de 16 bits, em alguns casos, em torno de 120 MHz, roda o PWM, ADC, temos versões de 10 e 12 bits, DAC de 12 bits, comparadores, analógicos, e amplificadores, e amplificadores programáveis, e circuitos de sample e holding. Então, as vezes eu quero amostrar dois sinais ao mesmo tempo, ou então até seis sinais ao mesmo tempo, por exemplo, eu tenho uma ponte trifásica, eu quero amostrar todos esses sinais ao mesmo tempo, tu consegue fazer com esse cara. Interface para display, interface RTC também interno, e temperatura de operação, normalmente até 105, e nas versões para display, que o LCD não suporta, uma temperatura muito alta, esse cara é feito downgrade para 85 graus. não adianta tu ter um motor de Ferrari e colocar no Fusquinha, não faz sentido, então, por isso que a NoVoton, nessa linha com LCD, faz esse downgrade. A questão agora indo para a família de M23, A gente tem memórias aí de temperatura, desculpa, tensão de operação desde 1.8 até 3.6, é a faixa de 48 até 64 MHz de frequência, e aí flash na faixa dos 512, o que mais importa nesse cara é a parte de criptografia, então ele tem geração de números aleatórios, AES, SHA, ECC, justamente para tu garantir a autenticidade da solução. Então, isso são tabelas de referência, depois tem no site, o portfólio completo, mas essa tabela é só para dar um norte para vocês da capacidade de processamento e periféricos que esses caras têm, tá? Eles têm também com interface USB, e CAM, PWM, ADC, DAC, só um instantinho, opa, desculpa pessoal, a questão de famílias de operação, bom, a gente viu que são diversas famílias, e o que isso traz de vantagem para mim? Algumas séries são compatíveis pino a pino, que são essas listadas no slide, então eu tenho desde o 80 a 51, passando pelo M0, passando pelo M23, e chegando no M4, que só precisa mudar o componente, a tua PCB é exatamente a mesma, tá? Então, isso gera um, uma grande redução de modificações ou de custo de engenharia mesmo, né? se tu quiser fazer um upgrade ou um downgrade do teu produto. Tá, beleza, não, muito legal essa questão de compatibilidade de hardware, mas pô, eu vou perder tempo escrevendo o software, customizando o software. Não, melhor ainda, a parte de software, a aplicação, a API, ela é comum a toda a família Cortex, tá? Então, o M0, o M23 e o M4, tu escreve, né, o mesmo código, e o BSP que a Nuvoton desenvolveu, ela é específico para cada produto, interfaceia com a API pelo mesmo set de registradores ou endereços variáveis. Ou seja, eu posso pegar o meu código que eu escrevi para o M0, eu mudei para M4, compilei para M4 e eu saio rodando. Então, isso é uma grande, enorme vantagem no tempo de desenvolvimento, para tu não precisar, putz, tenho que agora reescrever o driver da SPI, o driver da I2C, né? Tu não precisa fazer isso. A Nuvoton já fez, e disponibiliza gratuitamente isso, né, para nós, usuários. Então, beleza, bom, legal, tem uma linha interessante, e agora, onde é que eu posso aplicar isso, né? O que é o que a gente faz, nós como usuários? Onde que a gente pode desenvolver e aplicar esse tipo de solução? Então, começando pelos itens low power, que normalmente a família é M0, né? posso fazer aquelas etiquetas de supermercado, que vocês veem que o preço é mostrado no display, e aí normalmente se coloca um módulo Lora em conjunto, uma solução, que ele fica de tempos em tempos verificando com a central se houve alguma atualização de preço, se não, ele entra em estado de hibernação, e tu garante em torno de uma CR2032, nesse caso, por ter o consumo do RF e por ter o consumo do display, em torno de dois anos de vida útil da pilha, né? Porque tem que ser um equipamento muito pequeno. Uma outra aplicação é eletrônica door lock, como se fosse uma fechadura eletrônica, tu digita a senha, carregador de bateria, itens médicos, glucosímetro, oximetria, depois indo para a parte de segurança com M23. eu tenho um software e quero fazer um dongle de proteção, eu posso utilizar um M23. Uma fechadura eletrônica, um IoT door access que vai estar conectado na rede ou no Wi-Fi ou no Bluetooth da vida que tu precisa ter uma segurança, aí tu entra com esse cara um M23, ou um leitor de fingerprint, de impressão digital. Agora, algo bem latente aqui no Brasil que está essa onda de medidores inteligentes também usando o M23 para tu garantir que ninguém vai lá e a concessionária não seja roubada, que o cara consumiu, por exemplo, 10 mil reais em luz, ele vai lá de alguma forma modifica o medidor e diz que só foi 1.500 reais. Uma outra coisa é o wireless sensor device, eu tenho uma rede de dispositivos no campo que está coletando informações sensíveis, por exemplo, dentro de um hospital, equipamentos ou pacientes, que se alguém tiver esse tipo de informação pode ser prejudicial, penoso, também desenvolve com essa solução de M23. E depois para a parte de M4, onde a gente tem um processador com maior capacidade, é na parte de termostatos, já tem um display, alguma coisa, wireless charging ou linha branca também, temos bastante empresa aqui no Brasil nessa área. Beleza, perfeito, temos um portfólio, entendemos onde que são as possíveis aplicações, isso foram algumas aplicações só, mas a gente sabe que cada um de vocês tem a sua empresa, as suas ideias e vem aí sugestões mais variadas das aplicações e a gente sabe que no Votum provavelmente vai ter uma solução que encaixa na necessidade de vocês. Mas e como é que funciona o desenvolvimento? Primeiro a gente suporta o GCC, gratuito, assim como outras ferramentas, mas também a gente suporta o Caio e o IAR. Depois eu vou falar com mais detalhes sobre o Caio para vocês, a grande vantagem da Nuvotum em relação a outros fabricantes. A parte de programação no Link2, então tu consegue fazer o tracing, debug, verificar em tempo real tudo o que está acontecendo. A parte de placas de desenvolvimento, eu quero já reduzir meu time to market pegar uma placa e já testar o meu software e ver se está tudo funcionando tudo certinho, inclusive com serviços de cloud da Amazon e da Alibaba com suporte. Também temos configuração do dispositivo através de uma GUI para setar a pinagem. Eu quero colocar essa interface SPI em vez de estar nesses pinos, eu quero jogar para outros pinos. Então também a gente tem essa ferramenta que facilita e isso ele já exporta para as ferramentas de layout. Então normalmente acontece alguns problemas, aí o cara de software definiu qual era o GPIO, a função do pino e o cara do hardware não ficou sabendo. Então chegou lá na frente, putz, vai ter que fazer, puxar o famoso fio, a gambiarra para resolver o problema. Então com isso já evita esse tipo de problema. E aí também tem toda a questão do BSP, que é um outro universo de ferramentas que a Nuvoton oferece gratuitamente para seus clientes e através da compatibilidade de API tu consegue navegar entre diversas famílias de micontroladores lá no Voton sem precisar modificar a tua API. Porque a parte de BSP ele já faz essa compatibilização. Gustavo. Opa, vamos lá, Thiago. Gustavo, seu áudio está ótimo. Deixa eu só te dar um break aqui. A gente chegou em 30 minutos de webinar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já adiantando pergunta aqui do pessoal, você vai falar sobre isso, mas só para enfatizar. Tem uma pergunta aqui que fala sobre, por exemplo, o Caio, o Armcaio que você falou, se ele tem limitação ou não de uso, eu digo de tamanho de memória de programa. E tem uma outra pergunta também, se a Nuvoton fornece recursos. A pergunta do Xavier é sobre recursos de USB, se já tem as Libs, HID, Mass Storage Device, CDD, e se vocês entregam HAL e BSP, o Hardware Abstraction Layer, saca? Perfeito. Obrigado, Tiago, obrigado, Xavier, pela pergunta. Sim, a gente entrega já o Hardware Abstraction Layer, inclusive tem duas versões que a gente pode entregar, o BSP barra HAL. Uma é Register Level, inclusive vai ter um slide ali na frente para mostrar para vocês os exemplos que a Nuvoton oferece. E a outra é para quando está rodando um Free Artos, alguma coisa nesse sentido, também a gente oferece o projeto completo, com acesso aos periféricos. E ainda agora na questão da primeira pergunta, sobre o Caio, como é oferecido gratuitamente, nesse caso diferente de alguns outros fabricantes, é ilimitado. O tamanho de memória que pode utilizar não tem restrição na parte do M0 e do M23. Então, vocês estão recebendo uma parte de uma ferramenta totalmente paga pela Nuvoton, na verdade, a Nuvoton paga isso para a ARM, mas nós como usuários ganhamos todo esse benefício de escrever o código que a gente quiser ou necessitar sem precisar se preocupar com os 10K que às vezes tem alguma limitação, 10, 20K. É isso aí. Nesse slide que vocês estão vendo, pessoal, tem a possibilidade de gravar usando o SWD, que são aqueles dois pinos, um de clock e um de data, que é padrão da ARM. Tem uma pergunta com relação à programação, como que você faz para programar as placas e como faz para debugar. Você vai chegar nisso aí, né, Gustavo? Isso, a gente vai chegar ali na frente, tá? Mas já assim tem programação em massa, Gang Programmer, onde pode colocar o CI lá dentro e fazer a programação ou o que é mais comum é fazer a programação em circuit, se vocês olharem na parte do meio do slide, no Target Port, por exemplo, pode colocar um programador em massa, por exemplo, Nugang Programmer e fazer essa, gravar seis placas, quatro, dez placas ao mesmo tempo. E como é que funciona, só voltando um pouquinho aqui, como é que funciona essa parte de desenvolvimento, né? Beleza, gostei da Nuvoton, parece ter itens interessantes, o custo é muito atrativo, as ferramentas de desenvolvimento de suporte também me favorecem, eu preciso, né, em um tempo muito reduzido fazer uma POC ou entregar um projeto e eu preciso desse suporte, desse tipo de suporte do fabricante que a Nuvoton oferece. Então, como é que funciona? a gente tem kits de desenvolvimento, inclusive a Maquinica está importando isso, é uma linha que chegou há duas semanas atrás para nós, então, ainda está nesse processo de importação, os kits e as ferramentas de gravação, mas tu vem e baixa o Caio, ganha a licença gratuita, faz o teste na placa de desenvolvimento, ou então, já quero desenvolver a minha placa, beleza, faz a tua placa, tem o gravador, que custa 39 dólares e debugger, então, faz o teu desenvolvimento igual a outros mincontroladores, e aí faz a configuração dos teus pinos, ele já exporta como um ponto lib o Nucad, que é para a parte de layout, esquemático e layout, então, ele já exporta a tua pinagem, tu importa isso no teu Allegro, no teu Out, no teu Mentor, no Pets, e faz o teu esquemático, tá? E também tu consegue depois, na hora do debug, ver vários registradores, o IO, como está acontecendo em tempo real, tá? Beleza, isso na parte de desenvolvimento. Agora, comecei em produção em massa, beleza, tu pode ter os computadores, tem o computador na linha de produção, ligado vários gravadores e faz a gravação de cada placa individualmente. Ou então, tá? Através de um offline, tu pode, né, ter algum, ter armazenado na memória do gravador o teu código e, quando conectado no target, ele já vai lá e faz a gravação, né? Ou tu pode ter o teu próprio código, tua própria, às vezes, eu tenho uma MCU principal, né? Uma CPU principal na placa, rodando o Linux, normalmente, e eu quero fazer a gravação desse micontrolador. Beleza, a Nuvoton disponibiliza como que é esse protocolo de gravação. Então, tu vai lá e pode fazer a atualização, inclusive, ah, eu quero fazer agora um update remoto, né? Tu consegue fazer esse tipo de solução. Ou então, também tem, pode gravar diretamente só o chip antes de entrar na máquina de pick and place, tá? Através do programador em massa. E isso também é o negócio, agora, a parte de upgrade. Beleza, produzir, tá em campo, agora eu preciso, detectamos aqui que faltou uma informação, eu preciso fazer um update, uma nova versão, uma nova funcionalidade. Então, tu utiliza a interface de gravação dele, normalmente o USB e o ART, mas também tu pode ter outras interfaces, que é muito legal desse cara. Ele já tem o bootload interno, tá? E ele pode funcionar através de, por exemplo, fazer o boot, atualização através de uma SPI ou uma CAM, tá? Ou Ethernet, no caso do M4. E aqui, a grande diferença da Nuvoton é a questão do Caio, tá? A Nuvoton, como vocês viram, desde o início do lançamento dos microcontroladores Cortex-M, ela sempre foi muito parceira da ARM, né? Tando junto nesse desenvolvimento, nessa validação dos produtos, e agora com a compra da ARM, da Caio, pela ARM, eles estenderam essa parceria, não só em hardware, mas também em software. Então, tu tem a licença profissional do Caio, tá? Gratuita, se tu utilizar os Cortex-M0 ou M23 da Nuvoton, tá? Ah, mas beleza, putz, no meu projeto eu preciso de uma performance um pouco maior, tá? Eu preciso rodar um M4. Beleza, a gente também consegue fornecer a licença para o M4 a um custo abaixo de 100 dólares pra vocês desenvolverem. Então, empresas pequenas, né? a gente sabe o quão difícil o nosso mercado e a situação econômica, né? Que a gente vive, então, qualquer redução de custo, qualquer vantagem econômica é muito bem-vinda. E a Nuvoton oferece isso junto com o Caio, né? Além de ser uma baita de uma ferramenta aí, uma das referências que tem no mercado hoje em dia, tá? Aqui a parte, né? Entrando em mais detalhes, como é que funciona a parte de configuração dos pinos. Então, de forma gráfica, tu seleciona o que tu vai utilizar, cada feature que tu vai utilizar. Fica mais fácil, hein? Tu precisar ficar mexendo em inicializações, olhando em registradores, né? Que é um saco, né? Ficar lendo a data sheet, esse nível de detalhe. Hoje em dia, a gente não tem tempo mais para isso, né? É um negócio muito acelerado. Então, de forma gráfica, tu vai lá, seleciona, faz essa configuração dos pinos, ele gera um ponto C, tá? De inicialização dos GPIOs e também gera o símbolo, tanto para o Orcad ou para o Tel, que tu consegue importar em outras ferramentas também, já para tu sair à frente na parte do esquemático e do layout, claro, né? Aqui é um exemplo de placa de desenvolvimento, tá? Ela já tem o próprio programador barra ICE junto e aí tem um micontrolador no meio, o target e ela tem essa padrão de conexão como se fosse do Arduino 1 para tu utilizar as placas filhas, né? Que hoje em dia tem uma grande variedade e isso é muito bom eu quero testar um LoRa, eu quero testar um, sei lá, um conversor Ethernet, eu quero testar um outro sistema de RF, um controle de motor, sai ali, compra tua placa filha, conecta nesse cara e sai rodando. Aí uma outra ferramenta de, além do debug, né? É a parte do pin view que em tempo real tu consegue ver o status de cada pino, né? Às vezes quem é mais das antigas aí já sofreu muito no debug, fazendo o debug por LED, a gente não tinha essas ferramentas de ICE, né? Então tinha que fazer nesse sistema de sofrência, né? Então a Nuvoton tem já uma ferramenta gráfica para ver em tempo real o GPIO e, claro, tem tudo depois parte dos registradores, registradores internos, né? Como qualquer outro fabricante aí disponibiliza também, tá? O Gustavo. Vamos lá, Tiago. Surgiu uma pergunta aqui, qual que é o nome da ferramenta de inicialização? De, exato. É o PinConfig? PinConfig, isso. Tá, jóia. Outra pergunta que surgiu aqui é se o Kyle, ele é limitado para memória de programa para o Cortex-M4 ou se nem mesmo para o Cortex-M4 tem limitação de flash? Não, não tem limitação de flash na versão, assim, a gente não disponibiliza gratuitamente para o M4, tá? Então, mais se o cliente comprou essa licença do M4 é ilimitado. Ele pagou uma taxa, então ele merece ter a versão completa dessa solução. Então, para o M4, se eu não me engano, é 98 dólares a licença. É isso. Ele, ilimitado também, usar todos os recursos que o Kyle oferece. Beleza, beleza. Pode seguir, obrigado. Valeu, isso. Aqui, indo na parte de gravação, tá? Também a parte de debug, como o Thiago já antecipou ali, a questão de dois fios, um sinal de dado e clock. Então, você consegue fazer toda a parte de programação, debug, tracing, ou então funcionar como uma bridge e também monitorar o que está acontecendo aí no dispositivo. A gente, esse tipo de ferramenta que mostra o NuLink, que é esse programador, que é o do meio ali, a imagem do meio, tá 39 dólares, para vocês terem noção. Então, o objetivo da NuVolton é justamente isso. Ela disponibilizar essa tecnologia, ela não quer que seja um empecilho nessas ferramentas no desenvolvimento, muito antes, pelo contrário, ela vê como vantajoso e que acelera o desenvolvimento, o cliente ter acesso a todas essas ferramentas aí de debug e desenvolvimento. Bom, beleza, vimos tudo, hardware, programação, como é que se faz, as ferramentas de configuração, tá, mas beleza, e exemplos, eu vou ter que pegar a data sheet e ler os registradores e começar a escrever o meu, né, a minha interface, o meu controlador, que a gente fazia com o Z80, o Z8051, não. Tem três links aí, tanto do GitHub quanto do GitLab e o próprio NuForum, né, que é o fórum da NuVoton de usuários, onde tu baixa gratuitamente o BSP, tá, então, para cada IDE e para cada família de mim controlador, tu tem essa questão dos drivers, né, o BSP, que está linkado com cada família. Exemplos de uso, né, dos periféricos, SPI, do IC, e, né, como já foi antecipado, a compatibilidade da API entre as famílias de mim controladores, tá, isso é uma grande vantagem para o usuário reduzir esse tempo de desenvolvimento, tá. E a gente tem, né, no slide está falando da parte de, da América do Norte, mas, né, nós entramos agora, a Maquinica, como um grupo, né, global, a gente está suportando aí, todo o desenvolvimento, toda a necessidade que vocês tiverem de suporte aqui na América do Sul, tá, então entre em contato conosco, não se incomodem, tá, mandem e-mail, Skype, WhatsApp, que a gente está aqui para ajudar vocês nos desenvolvimentos. No final, no último slide, também tem o contato, tá, quem quiser depois pegar mais informações. Beleza, né, exemplos, mas que exemplos que vocês fornecem? O que que, que tipo de informação, drivers, a Nuvoton já oferece gratuitamente para os clientes. Então, aqui, isso é um exemplo de um M0, tá, um Padboy, é algo bem simples, né, se vocês verem toda a parte do ADC, fazer das mais variadas leituras, inclusive, leituras do ADC linkadas com PWM, então, onde normalmente você tem um controle de motor, que você quer fazer a leitura do ADC em um determinado ponto do teu ciclo de PWM, você também consegue fazer, tá, depois controle de clock, GPIO, aí das interfaces I2S ou I2C, controlador exclusivo, a parte de PWM, a parte de SPI, timer, SWART, e aí depois tem o SI, que é o Universal Serial Controller Interface, que ele pode, é um periférico, que ele pode ser uma SPI, ele pode ser uma I2C, ele pode ser uma WART. Então, ah, eu quero funcionar como um master, eu quero funcionar como um slave, então, tudo isso tem exemplos, WART, auto-bound rate, master, slave, flow control, agora eu quero ser 485, então, né, a Nuvoton fornece isso tudo gratuitamente, isso a nível de registrador, tá, então, exemplos que mexem diretamente no registrador, mas também se eu quero, né, colocar um free art toss, alguma coisa assim, também tem exemplo para fazer isso. Aqui, outras aplicações que a Nuvoton disponibiliza gratuitamente, controle de impressoras, controle de iluminação através do protocolo DALE, wireless charging, iPhone, lightning speaker, né, tem inúmeras aplicações aí que podem já pegar o código pronto, ah, eu tenho uma ideia, mas eu não sei como fazer, verifica, às vezes já tem o código pronto aí uma boa parte, só coloca a tua inteligência ali em cima e, né, já sai essa POC e esse teu produto aí. aqui um pouco mais detalhados como funciona a parte de produção em massa e upgrade, tá, então, várias ferramentas, tá, que a Nuvoton disponibiliza para os seus clientes, seja ferramentas conectadas ao computador, seja ferramentas que rodem em cima do Linux do seu cliente ou sejam ferramentas offline que podem ser aplicadas na linha de produção e não precisam aí, cada cliente tem a sua necessidade, então, a Nuvoton tem vários sabores, vamos dizer assim, de ferramentas para atender todas essas necessidades. E aqui alguns exemplos, é, de aplicações, né, putz, é um negócio muito interessante a parte gráfica, mas quem já trabalhou com isso sabe o parto que é fazer ícones, fazer janelas de forma, né, que não seja de forma gráfica. Então, a Nuvoton disponibiliza uma ferramenta, esse NuMaker, que ele funciona tanto para o Cortex-M0, assim como para o M4 ou para o ARM9, diversos tamanhos de display aí, 320x240 até 800x480, que é uma ferramenta gráfica intuitiva, como vocês podem ver nesse próximo slide aqui, eu quero colocar um botão, eu quero colocar, por exemplo, nesse caso ali, um velocímetro, eu quero colocar um slider, enfim, das mais variadas soluções, tanto para solução de display colorido, quanto escalas de cinza, ou preto e branco, tu reduz muito o tempo de desenvolvimento quando se trabalha com display. Então, essa é uma outra ferramenta gratuita que a Nuvoton fornece para esse tipo de aplicação que tem a parte gráfica. E aí, agora entrando nessa família M23, que é algo entre aspas novo no mercado. E o que essa família M23 tem de vantagem, da Nuvoton? Ela pode rodar o Free Artos da Amazon, tá, o Arm Mbed, ou então do AliExpress também, tá, através do, das ferramentas aí, o Amazon AWS, né, o Arm Pelion Cloud, ou Alibaba também, IoT Cloud. Então, além de ter uma ferramenta do próprio Mi Controlador na parte de Artos, tu também tem serviços de cloud, tá, que a Nuvoton já tem esses parceiros, e que fornecem para os seus clientes, tá, ferramentas, né, nesse caso, essas placas aqui embaixo, essas famílias, que já dão esse suporte aí, esse tipo de solução. E aí, o que que é o M23, né, é um córtex que roda normalmente até 64 mega, tem em torno de 256k de flash, né, RAM, e qual que é o avan, o grande segredo desse cara, é a parte de segurança, tá, ele tem o Trust Zone, que é desenvolvido pela Army, justamente para garantir aí a integridade dos sinais, secure bootloader, over the air, firmware update, criptografia, aceleradores de criptografia por hardware, e tu tem também pinos de tamper, né, para quem desconhece essa sigla, tamper é uma questão de, por exemplo, eu quero uma máquina de cartão de crédito, se alguém tentar abrir uma máquina de cartão de crédito, ele vai, ele tem que apagar a memória interna, porque, imagine, ele tem dados e senhas lá dentro, então o tamper é justamente isso, são botões de ação rápida, são entradas do mi-controlador, né, que eles sigam monitorando botões, e se houve alguma violação no equipamento, ele apaga alguns registradores, algumas informações críticas lá dentro, tá, então, até inclusive, por exemplo, medidores de energia, param de funcionar máquinas de cartão de crédito, se tu abre elas, elas param de funcionar para garantir que não seja fraudado, né, e, além disso, é um item extremamente low power para aplicações embedded. Aqui um exemplo de medidor de energia, tá, tu tem, como funciona esse cara, é, tu tem o cristal do RTC, né, o oscilador do RTC, as alimentações, e com um item só, com um mi-controlador só, tu consegue cuidar tanto da parte de metrologia, tá, quanto da parte de comunicação. Então, normalmente, né, os clientes acabam, é, por simplificar o desenvolvimento, separando em dois mi-controladores, um da parte de metrologia e outro da parte de comunicação. mas, a nu-voton, a solução da nu-voton oferece uma redução de custo, né, porque de dois micros, tu acaba utilizando um só, que engloba toda essa solução, tá. Como vocês podem ver, ali, é um item que consome 2.5 microamperes com, rodando o RTC, tá, e a parte de tamper também. É, bom, mas como é que funciona essa parte aí de mi-controlador seguro, né, o que que é essa segurança? Existem dois mundos lá dentro, dois universos, a parte segura e a parte não segura. Nem tudo é necessário ter segurança, né, por exemplo, assinamento de LEDs, é, isso daí não tem necessidade de tu colocar uma complexidade. Então, acaba se separando, tá, esses dois mundos aí, como vocês podem ver aqui nessa, nessa ferramenta. É, os itens em verde são os itens seguros, tá, então tu consegue configurar cada periférico pra ser seguro ou não seguro, tá, quem que vai acessar ele? Se vai ser a parte segura da CPU ou é a parte não segura da CPU? A parte segura da CPU é quem comanda, tá, tá sempre no comando e de vez em quando ela transfere parte da execução do código pra parte não segura. então aqui, através dessa Trust Zone, é, você consegue configurar o que que você quer que seja seguro e o que você quer que não seja seguro. Tá, também outra ferramenta gráfica pra reduzir o tempo de desenvolvimento e facilitar aí o, colocar o produto no mercado. É, aqui uma outra aplicação aí já pro, pro, a parte do N4, tá, rodando a quase 200 megahertz, ele lê um sensor de imagem, tira uma foto, lê essa foto do sensor de imagem, faz um processamento e transmite já a informação processada pra nuvem. Então, nesse caso aqui, é até engraçado que, que, é uma aplicação que os caras usam, tem um medidor analógico e, pra não mexer nesse medidor, eles colocaram uma solução com câmera, essa câmera tira uma foto, verifica quais são os números que estão aparecendo na tela e a posição dos ponteiros, faz esse processamento, extrai essa informação e manda isso pra nuvem. Em torno de meio segundo, ele consegue fazer isso. E aí, depois, o resto do tempo, ele fica dormindo, tá? Então, às vezes, putz, eu preciso, né, um processamento maior, quero colocar um link, não precisa, no botão tem solução de low power que consegue fazer esse tipo de processamento, tá? Enfim, né, abordamos tudo e agora, pro final, o que que temos, né, resumindo, o que que temos de vantagem pra nuvoton? Temos a questão de imunidade, tá? Que é muito forte, que muitos fabricantes aí de linha branca veem a grande vantagem, tá? é a robustez, né, ou imunidade, é, suporte a múltiplas ferramentas de desenvolvimento, ferramentas de gravação e, gravação em massa, testes, debug, suporte, é, local ou em taiwanês, né, taiwanês não é muito bom pra nós, mas, enfim, é, brincadeiras à parte, a gente tem esse suporte local aqui no Brasil, tá? Então, a vantagem é, além do fuso horário ser o mesmo, não tem 11 horas de diferença de fuso, a língua é a mesma, então, a gente conversa em português, tira essas dúvidas aí, resolve os problemas e, né, se for um negócio muito, muito crítico, aí a gente entra em contato com o pessoal lá da fábrica. O Gustavo. A questão... Opa, vamos lá, Tiago. Tem uma pergunta que surgiu aqui sobre se tem treinamentos online no site da Nuvotom ou, sei lá, se tem application notes que são tão bons quanto treinamentos escritos, né? Aham. É, a gente tem material de publicidade e, né, com mais informações, mas, assim, treinamentos, é, eu preciso dar uma uma confirmada, tá? Eu realmente não vi nenhum de vídeo, tá? Mas, seria sobre qual... Sobre as ferramentas. Sobre as ferramentas? O Gustavo vai passar o endereço do e-mail dele e o Skype, aí vocês chamam ele e perguntam sobre isso, porque tem várias, várias informações técnicas, né? e aí o Gustavo passa as informações para vocês, não é não, Gustavo? É isso aí, é isso aí. Pode seguir. Beleza. A questão do suporte, né, a questão da escalability, né, ser uma solução escalável, que a gente consegue migrar desde o 80, 51 até o Arm 9 na questão de bibliotecas e agora mais focando na parte de hardware, a gente consegue ir desde o 80, 51 até o M4, o mesmo encapsulamento, né, para determinadas famílias e na parte de software, do M0 para o M4 tranquilamente, tu consegue navegar aí entre essas três famílias de forma sem precisar fazer modificações. um outro ponto interessante é a questão de longevidade, né, por ser um item de baixo custo, normalmente, ah, pô, mas é um item de, só vai estar dois anos, três anos no mercado, como a gente vê muitas vezes, mas não, a Nuvotom é diferente, ela tem essa política aí de garantir uma longevidade alta, para que tu não precise a cada dois, três anos ficar reprojetando a tua placa porque algum item entrou em obsolescência. a experiência, né, da Nuvotom em mais de 25 anos de trabalho, aí junto com quando era time da Wimbled, né, quando era, estava embaixo do guarda-chuva da Wimbled, é o próprio nome, a Nuvotom tem um conhecimento, o Tiago já falou aí que empresas passadas, né, Tiago, já trabalhava com onde se mexia bastante com um altíssimo volume, com itens da Nuvotom, eles são extremamente agressivos aí, trabalham muito na, entre aspas, na surdina com os grandes, mas agora a gente está, através da Maquinica, a gente está trazendo isso para o público em geral, né, eu acho que tem uma vantagem para vocês de redução de custo também, que é a última vantagem aí, mas não menos importante, por ser extremamente competitivo em preço, tá, então façam uma cotação, né, a gente faz um estudo de caso, um dever de casa também, aí de, vamos contar, ah, eu estou usando tal solução agora, o meu volume é de X mil peças, alguma coisa assim, o que vocês têm de solução, né, então a gente corre atrás disso daí para trazer essa redução de custo aí, não só custo, mas qualidade, né, porque vocês estão vendo que tem um portfólio completo, desde o M4, o M23, ao M0, que vocês vão ter uma vantagem na parte de software, por utilizar toda a API ser a mesma, né, então tu tem um reaproveitamento de software gigante, tu tem o CAIO gratuito, tá, para o M0 e para o M23, e é um preço extremamente baixo para o M4, tu tem ferramentas de design também, que facilitam o teu time to market, e tu tem suporte em português da Maquinica, né, que vai lhe ajudar na questão de software e hardware se houver necessidade. Então, aqui o último slide na parte de os links, né, para vocês darem uma olhada em mais detalhes, assim, são mais de 600 produtos que tem de MCU, o objetivo aqui é justamente dar um overview, tá, muito genérico das capacidades, tá, do que que a gente tem, o que que a gente pode fazer, ainda faltou bastante coisa, mas eu convido vocês a darem uma olhada aí, uma investigada no site, e se tiver alguma, alguma necessidade, procura, interesse, entre em contato com a gente, a gente está aqui, será mais do que com felicidade, né, ajudar vocês aí nesse desenvolvimento de tecnologia brasileira, tá. então é isso, meus caros, agradeço aí a paciência de vocês, ao tempo de vocês investido nessa apresentação, e a gente está aqui para, né, agora outras dúvidas, outros pontos, estamos aí para responder. É isso aí, obrigado, Gustavo, obrigado pela apresentação completa, e vamos lá, vamos às perguntas agora, tem muita gente que vem aqui para o ao vivo que gosta de responder as perguntas na hora, né, eu já deixei o Skype aí do Gustavo, anotem para demais perguntas, tá, e vou dar uma repassada aqui nas perguntas, tem muita pergunta interessante, por exemplo, o Xavier perguntou sobre a Eternet, tá, ele quer saber se já está pronto para usar ou se precisa ser adicionado alguma coisa externamente, se precisa adicionar o Mac ou o Fai, né, ou se ele já tem toda a solução integrada, ele me perguntou para uma linha específica, Gustavo, será que tem alguma linha que tem já a solução Eternet toda no micro? Isso, tem a parte do M4, ele tem, algumas famílias tem o Mac incorporado, tá, o Fai, 10 barra 100, tu conecta externamente, hoje em dia tem alguns fabricantes aí que são muito agressivos de Fai internet 10 barra 100, normalmente custa na faixa aí dos 70 ou 80 centavos, tá, então é um, tu precisa adicionar externamente esse Fai. Beleza, Gustavo, tem uma pergunta do Clodoaldo que é muito interessante, eu gostaria que você falasse bastante sobre isso aqui, para esclarecer as perguntas aqui pessoal, se a Nuvoton, ela disputa em pé de igualdade com a ST, com a NXP, com a Microchip e com a Renessas e microcontroladores deve ser, né? Isso, exatamente, com certeza, tá, somos os principais, são os principais concorrentes hoje em dia, mas a gente não perde nada para eles e ao contrário disso, tá, a gente tem vantagens, né, por exemplo, essa questão do Caio e questão de suporte também, que fazem, fazendo o Voton, ter um diferencial melhor do que esses outros players. tá, jóia, ó, tem outra pergunta aqui, sobre o exemplo de reconhecimento de imagem, se você tem algum application note aí no Voton para disponibilizar para o pessoal, ou alguma coisa nesse sentido, e se tem mais informações, né, sobre as bibliotecas de processamento de imagem, então, uma pergunta do William e uma pergunta do Joesne, tem duas pessoas bem interessadas aí na biblioteca e no hardware, né? Perfeito, eu vou pedir a gentileza de William e o Wesley, se vocês puderem, por favor, mandarem essa questão, contato de vocês por e-mail para a gente estar repassando esse tipo de informação. Beleza, tem uma pergunta sobre a USB, deixa eu ver se eu acho aqui, é o Javier, o Xavier, ele fala sobre os exemplos de USB, device on the wall e a internet, né? Então, vocês já conhecem diversos exemplos, né? Isso, exatamente ali, como acabou não contemplando aquele slide a questão ali da USB, mas sim, Xavier, mass storage, CDC, né, como se fosse uma USB serial, um conversor USB serial, me fugiu agora as outras aplicações, HDI, mas, se não me engano, da família que eu estava olhando, eram oito aplicações diferentes da USB, oito exemplos diferentes de uso da USB. Então, eu te convido a dar uma olhada no site, ou então, entre em contato com a gente para a gente mostrar todas essas funcionalidades, mas sim, é fornecido o exemplo também desse periférico. Tá, jóia. Tem uma pergunta aqui sobre Linux Embarcado, do Ronieri. Você apresentou sobre os Cortex-M, né, mas tem uma linha também de Cortex-A. Como é, hein, Gustavo? A Nuvoton, ela tem alguma solução de Linux Embarcado? Então, temos sim, que é a família do A9, né, é uma família que roda até 300 MHz e esse cara, ele tem Linux 4.4 já portado. Tá, então, putz, eu quero, né, tem uma solução que precisa rodar um Linux, ter alguma informação, um processamento maior, um stack TCP IP, ou outras funcionalidades, a gente já fornece o Linux 4.4 disponibilizado para essa família também. Tá, jóia. Vamos lá, mais uma pergunta. Qual que é a diferença entre EFT e ESD na questão de imunidade eletromagnética com relação ao microcontrolador? Opa, opa, tá o microfone fechado aqui, desculpa. me fugiu agora o significado da sigla EFT, tá, mas ESD é do descarga eletrostática, né, onde você, com uma pistola, aplica diretamente nos pinos do microcontrolador uma tensão aí de alguns quilovolts. É o fast trans, não é? FT, se eu não me engano, ao vivo é complicado. Não, é muito legal essa... É muito legal que a gente tá sempre aprendendo nesse mercado, nesse dia a dia. Eu realmente não sei a diferença, vou dar uma pesquisada e se puder mandar essa pergunta por e-mail a gente esclarece com mais detalhes. Olha só, o Alex tá interessado sobre carregamento de baterias. Ele tá perguntando se tem Application Note pra carregamento de baterias. Se eu não me engano, ele deve tá pensando naqueles gerenciadores que você tem um microcontrolador pra tomar conta do Power Path, sabe, Gustavo? Aham. se tu tiver, Alex, se tu puder na pergunta levantar um pouco mais de informações. Se vocês querem carregar, por exemplo, uma bateria simples de Lítio-Ion, né, normalmente a gente acaba não utilizando o Mi Controlador pra fazer isso. Mas se tu já tem, né, eu quero fazer um gerenciamento, já quero colocar um Fuel Gauge, né, que é pra mudar o... mandar a informação de estado de carga, né, ah, quantos por cento que ainda tem de carga ou qual a tensão na minha bateria, aí tu já utiliza o Mi Controlador. Então, se puder caminhar um pouco mais de detalhes, agradeço. Tá, jóia. Obrigado pela resposta. Tem uma pergunta do Xavier aqui sobre aplicação USB. se você conhece alguma aplicação USB que permite impressão direta em impressoras USB. Ele deve estar interessado em USB on the go. Uhum. Provavelmente vai ter que ser um host. Tem que entender, Xavier, como é que essa tua... se essa impressora tá realmente... se ela tá como um dispositivo USB como impressora, ou em alguns casos embedded, que funciona como se fosse só um... um conversor, tá, de mídia. Porque tu não tem mais... tu não consegue controlar as cabeças, né, o motor. É necessário muitos GPIOs. Então, tu acaba colocando o Mi Controlador no meio com... via interface USB e faz essa... esse gerenciamento da impressora. Preciso dar uma olhada, tá, assim, de cabeça. Não tem essa informação de que o Mi Controlador já tenha, vamos dizer assim, esse suporte à impressora. Mas vamos investigar e te responder essa pergunta, Xavier. Beleza, obrigado, Gustavo. Tem uma pergunta aqui bem interessante, deixa eu ver quem que perguntou. O Aloysio. O Aloysio. O Aloysio perguntou sobre quantos DMAs e se tem DMA com a CFO SPI. Então, assim, os Mi Controladores dando o botão tem DMA? Tem. Tem DMA, tá? Inclusive, eles não foram linkados ali naquela tabela, mas isso tem no Selection Guide. Vocês vão ver quantidade de DMAs. De cabeça, em torno de 6 a 8, depende do modelo. Alguns mais, outros menos. Mas sim, tem DMA justamente pra tu ter esse recurso de um periférico ficar comandando o outro. Tá, jóia. Tem mais uma última pergunta aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Com relação ao RTC. O Xavier pergunta sobre os RTCs das famílias dos Mi Controladores dando o botão? Se são RTCs completos, né? Então, assim, Gustavo, você que já está acostumado com outras linhas de Mi Controladores, os RTCs, eles são completões? Como que é? Isso, Tiago. O que que ele tem dentro? Inclusive, a gente não não acabou mostrando em mais detalhes a arquitetura interna, tá? Mas a grande maioria dos Mi Controladores tem já o oscilador interno, tá? O RC interno. Seja de alta frequência quanto de baixa frequência. Então, pro RTC, tu não precisa colocar nada externo, tá? Se tu for usar o RC interno. Isso garante uma simplificação da tua BOM enorme, né? Porém, se for necessário ter uma precisão maior, de, sei lá, tantos PPM, aí você precisa colocar um cristal externo. Mas também é só o cristal, dependendo se a capacitância do cristal, né? Que ele já tem a capacitância chante. Se tu fazer um matching já com o que o Mi Controlador espera, tu não precisa nem colocar os dois capacitores, né? de, Mas se não, vai ter, vai o cristal e mais dois capacitores. Tá, jóia. Última pergunta de novo do Xavier. Ele mandou aqui, esqueci de colocar na fila, mas que bom que ele me lembrou. Ele falou assim, pergunta pro Gustavo se escrever na Flash com ela emulando o EEPROM, se isso é de forma direta ou se tem que apagar os setores antes e só depois gravar os bytes. Precisamos verificar, Xavier. Não tem essa resposta de bate pronto. Vamos verificar. Até, Xavier, se puder depois deixar o contato, teu contato, ou mandar um e-mail, agradeço muito pra responder todas essas dúvidas. Muito boas perguntas, viu? Também gostei, muito bom. obrigado demais por ter vindo aqui e ter solucionado todas as perguntas ao vivo. Obrigado. A gente que agradece, eu pessoalmente, a Macnica, como um grupo, fica muito feliz de estar trabalhando em parceria com todos esses desenvolvedores, com vocês do Embarcados. é uma grande realização nossa desenvolver essa tecnologia brasileira e assim, agora pessoalmente fico muito feliz também de poder contribuir um pouquinho, compartilhar um pouco de informação e aprender também um pouco de informação aí que eu acho que esse mercado cada dia é uma novidade, a gente vai um ajudando o outro e vamos crescendo aí juntos. Tá, jóia. Pessoal, então se tiver dúvidas, mande e-mail e mande Skype para o Gustavo, viu? É o que ele mais quer, né? Exatamente isso. É o que a gente estamos aí para isso. Para as maquinhas, fala com você, né? Fala com você. Isso. Fê como é que faz para o Gustavo aí. Tem alguns modelos que estamos importando. Tá, jóia. Mas se o cliente quiser alguma versão específica, né? Que não esteja nesse combo, a gente faz, né? Trabalha, verifica a disponibilidade, né? O custo e faz essa importação para vocês desenvolverem com a Nuvoton. Tenho certeza que a questão de ferramentas é, né? Como diz Invest in Class, né? É uma das melhores aí todas as ferramentas de desenvolvimento. e qualidade, não tenho que falar. E também preço, que no nosso mercado é quase um mercado chinês, né? estamos por centavos aí sempre procurando uma redução de custo. Então, a Nuvoton proporciona esse tipo de solução. gostaria de agradecer então ao Gustavo, a Maquinica de HW por fazer esse webinar com a gente. É isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado, Gustavo. Obrigado, pessoal. Boa tarde para todos. Até mais. Tchau, tchau. 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 Vamos lá.